Que menino... João! João! Ei, menino! Mas que menino... Tira a mão daí! Que coisa de menino! Que menino mexilhão! Olha pra mim! João! Tu tá me encarando, é? Tu está me afrontando, João? Você está me afrontando? Não, não, bebê! Não, tio, bebê, tio, não, tio, tá brincando, não. Não, não, tu vai ficar brincando. Fala, alô, papai. Papai, alô, oi, pai. Fala. Fala. Papai. Fala, tio Simon. Tio Simon. Fala. Fala, João. Tio Simon. Fala. Tio Simon. Oi, tio Simon. Fala. Oi, tio Simon. Fala. Oi, tio Simon. Oi, tio Simon. Fala. Oi. Fala, oi, tio Simon. Ah, tu é chato.